Olá, meu nome é Emerson Dias e eu estou aqui junto com o Instituto Monitor para convidar você a participar do curso Gestão Estratégica de Pessoas. Você sabe a diferença entre líder e chefe? Como motivar uma pessoa ou uma equipe? Como definir objetivos estratégicos? Esse curso vai ajudar a responder a essas e várias outras perguntas. Com exemplos claros do cotidiano e teoria atualizada, apresentamos ferramentas essenciais para que todo gestor de pessoas domine a arte de liderar. Esse curso é dedicado a você que quer evoluir na carreira e se tornar um grande gestor. Você vai aprender como uma equipe bem gerenciada pode trazer resultados diferenciados e alavancar a sua própria carreira. Agora que você conhece todos os benefícios que o curso Gestão Estratégica de Pessoas pode oferecer, vá até o site e faça sua macrícula. Invista em você! Música